o salve rapaziada seja bem-vinda mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube estou quer que eu te matar esse cara Rio de Janeiro quem ele o Eita nossa cara nossa achei esse cara aqui rapaziada mas ele já acabou estourou tudo os pneus o cara aqui no cara parece ser mais doido que eu rapaz estragou o carro acabou o carro uma garagem marca uma garagem perto aqui cara tem uma aí atrás da essa aí dessas casas serve não tem uma aí eu não tenho uma grana para ajudar a cara é uma uma graminha eu tô formando cara para pegar dinheiro tu não é de nenhuma parte não sou não não gosto já trabalhando os outros já tentou ir lá na pescaria já nada é nada é isso cara agora 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 é assim aqui é uma garagem eu tô de carro aqui ó o trator Bora cara levar o celular trator massa demais aqui é do cara aí no hospital quer tomar um tiro cara cara se tu quiser me finalizar pra mim para mim poder é mais rápido finalizar e me mata e me finaliza que eu pareço lá no outro lugar logo da cheira é legal cara minha alma também tá lá no lá em casa lá cara eu nasço com vida mais cheia ela não quer matar eu gente minha vida tá acabando ali falei para ele me matar para mim nascer com vida a gente não quer vamos comprar bandagem cara cara é caro 60 mil e falaram que era eu não sei eu tenho bandagem no carro ali mas vamos rapidinho ó 10 mil e eu tenho 10 mil e eu te contar na história tu chora eu tô falando vou te dar um celular cara eu louco muito obrigado o hospital é aí tá aqui o hospital não deu para atropelar eles cara vamos lá vamos lá cara eu peguei cara é aqui dentro qual que é o teu pix cara meu pix eu acho que eu não sei se tem pix não vem vem cara é o id cara é o id 10 4889 10 4889 vai trampar comigo lá cara nós vai né 10 48 10 4889 eu te dou meio milhão cara eu quero cara isso é uma grana muito bom e sempre 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 não cara corre lá faz tratamento lá que não é de que é que eu vou lá que eu também fala doutor tem um tratamento tinha aí para salvar a bagagem por favor embora esquerda direito é emergente na marca aí cara ajuda aí ajuda eu aqui que eu tô passando mal cara o que ajudou não eu não sei ajuda do crime não a vida do crime não compensa agora cara não é crime não cara não é crime não vem cara a vida do crime é errado olha o hb20 olha o hb20 olha o hb20 cara olha o hb20 zera a gente vai ganhar dinheiro pode cinta aí cara tô com cinto bora cara bora e esse brinque na orelha aí não tem que tirar não eu não tem que tirar essa bosta é isso cara não tem preconceito não vamos bora fazer dinheiro roubar o outro carro velho que isso é uma falta de respeito com a sociedade roubando o carro do cidadão trabalhador não é trabalhador né eu sou trabalhador cara é roubando o carro do do trabalhador que nós tem que fazer pegar os farm lá cara o que que é para o cara o cara calma é caralho nossa bota cinta cara o que que é farm farm ou é dinheiro tem que pagar dinheiro é de pesta o cara vai para o trabalho de graça ver com o carro buscando ali manhã para e caraca rapaz é tá bem deixa eu ver se eu quero pensar tudo arregaçado ah tá trancado essa bosta hora de Lamborghini mesmo cara essa Lamborghini aqui é da como que da Shopee cara tá tá rindo meu carro aí cara não eu tô rindo não tô falando verdade essa aqui é o urus cara é urus da Shopee o que que é isso cara é verdade cara lá ó aí aqui que nós acapotou tem que apontou aqui ó tá nós aí com a caminhonete porra não quer que eu ajude você não você não e você tá me ajudando já velho como como aí vindo aí e qual que é o próximo lugar que você tem que passar setecentos metros tem que recrutar para lá cara tem que recrutar é e não faz nada de errado não para para e pensa o que é isso cara o cara com outro carro nossa cara morri cara agora morri morreu não tá bem vindo olha tô quase morto cara aí ó essa pancada aí eu falo bote o cinto é aqui ó na frente aqui ó e na frente aqui ó peraí que eu vou lá buscar lá cara vai lá o cara tá fazendo rota velho tô acompanhando o cara fazer rota o dia que eu acompanhei a vida de um criminoso do GTA roleplay aqui ó lá velho é muito lento velho esse carro é uma saúde na rua mais rapidinho vamos lá atrás lá falta muito longe cara mas é agora cara só não não já fiz várias vezes já mais mil para só eu não 50 por rota eu tenho que fazer quantos 10 milhões 10 milhões tem que fazer 10 mil 10 mil é aí dá para 3 milhões só eu compro uma mochila gente eu vi algum morto 40 mil mochila caraca é bom mas vamos comprar aqui corda rádio 10 mil é loucas parada aí cara demais comprei duas mochilas acabou tudo que eu ganhei o carro de guarda e guardou a peraí vou tirar um carro melhor tira um carro moto aqui ó ué pegou esse mesmo rapaziada boa tarde ó vergonha aí tá melhor bom peço de golfe zero é sim é o cara é arrosa aí ó o cara moscão né eu sou eu pato a moto aí vai tá explodindo que era só os cadáver cara é o cara morta aí ó pá e o amor e a moto do maluco ali ó ele bateu de moto eu que cara foi Vai roubar a moto do cara aí, maluco? Não, não, eu fui tirar ali do mato Pra pôr ali do lado dele, irmão Pegar não, cara Vou roubar a moto do meu troto aí, você vai cair na mão, hein Vai cair na mão comigo, irmão Pô, mano, não vou pegar não, tô com o meu carro ali, irmão Pode crer, então Bora, cara, deu bom aqui, cara O cara até quitou, velho Conseguiu pegar o que dele? Conseguiu pegar o que dele? Ah, o outro lá, eu acho que o outro pegou a arma, cara Ah, peraí, peraí, peraí Peraí, dá carona pra esse cara aí, ó Vou matar esse cara, esse cara pegou a arma Mais de 36 Ei, cadê a arma que tu pegou do cara, mano? Não, mano, pode me revistar aí, dois Cadê a arma que cê pegou do cara, mano? É, cara Pode me revistar aí, que não tem nada Cadê? Senta então aí Ei, senta com a 36 aí Tá, não Já, já Sai daqui, cara, senão cê vai morrer aqui, cara Ô, ô, ô Tem um cara aqui, ó O cara que tô aqui, ó O cara que tô aqui, velho O cara vai ter que aparecer aqui, ó O cara que é o da moto ali, ó Ele tá armado, cara Quer esperar? Bora Cara, ó Peguei logo um 126 munição da gente em 36 Desceu outro munição Com esse carinha ali Sim, sim, sim Ele tem que voltar aqui, cara, ó Ele vai voltar aqui, ó Ainda tenta aí, cara, hein Já tenta aí Ele avisou o amigo dele por fora, ó Tá arrumando o que aí, cara? E aí Fazendo o que é de bom, hein? Tá fazendo missão Parece que é não, mano Tá, então Dá dinheiro, hein? Ô, médico Mano, é, estourou tudo os pneus aqui na queda Ixi Caraca, essa é a opção dele, hein? Putz, meu, mano Não tem bandagem não, cara? Deu lag Aí, meu, aí ela tava na rua de cima Aí, capoto aqui pra baixo Aí, estourou tudo os pneus Ah Você é louco, vamos embora Você não tem nem uma bandagem não? Bandagem? Mano, pior que os kits médicos lá do bombeiro, mano É tudo falhado, mano Não funciona nenhum Vai lá pro Mercado Central, lá tem o Banco Central Vai pra lá Vai lá pra Avenida do Banco Central Tem um monte morto, né? Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Aperto Tem uma motinha aqui, cara Vou procurar uns corpos, hein? Bora, bora Doido, vai Me deu a volta à toa Tá bem, rapaziada? Vou abrir fuga desse cara aí Porque ele tá fazendo a rotinha dele, né? Tá certo ele Mas eu tenho que achar alguém morto Pra me ganhar um dinheiro Pra me ganhar alguma coisa Tem que achar alguém morto Tá só Pra mim que eu peguei Ó, tem ambulância ali Ó, os cara aqui é doidinho pra recrutar Esse é um lugar que os cara é todo louco Pra recrutar Parece que a faca que tem mais gente ganha Pra aqui pra cima E aí, zero, doido E aí, pai? Tá pintando aí? Tá bota aqui, dá quanto? Não sei, tem que ver Tô ligado, do VIP, né? Você não sabe mais ou menos? Não sabe mais ou menos o valor que dá essa bota aqui pintada? Acabou de sair E se eu ligo Mascava pra praça Ó o maluco aqui, ó Chupa Bora Pera, é rápido que é minha Vixe Rapaz, essa praça aqui tá pesada, hein? Ó Será que a praça não tá pesada? Será que a praça não tá pesada, mano? É muita gente Meu parceiro aí Caraca, tá pesado pra cá, mano Tem um morto aqui, ó Ah, ele quitou, mano Putz, ele sabia que eu roubar ele Vou ver aqui de novo Falando já de volta Tá fubando já Cadê outro que eu deixei aqui embaixo? Será que tá aqui, hein? Ah, tá aqui, grisão, ó Duido, rapaz Bora, ó Pegar que eu tava mesmo Vou tentar invadir a favela Hã? Ih, hum, mo Ah, já tem vazio do DNA Tá daqui por aqui por agora Rapaziada, é o seguinte Pra esse vídeo não ficar muito grande Vou finalizar isso aqui por aqui Vou pedir pra vocês deixarem o like Se inscrever no canal Compartilhar pra quem tem pessoas que curte Assistir o vídeo Se não tiver que ar Olha o play, puxou? É nóis, tô bonito Valeu, fui Transcrição e Legendas por Querida Criança